E aí E aí Informando que estava sendo feito pichação no viaduto O encontro de grafiteiros foi marcado pelas redes sociais Estava anunciado, então como tem um endereço a gente vem e colabora na verdade O grafite se torna pichação e vandalismo quando não há autorização para fazer a pintura Em casos assim, desde 2017, uma lei municipal estabelece pena de 3 meses a 1 ano de prisão Além de multa que pode chegar a 10 mil reais Para jovem de 20 anos e para um tratador de recicláveis, o que faziam era um favor à cidade Já estava colorido a cidade Então uma parada de levar alegria Não o vandalismo mesmo assim Porque não era vandalismo Era arte A gente está fazendo algo tão normal E é muito triste ver que a sociedade tenta de todas as formas calar nossa mãe, sabe? O grupo foi surpreendido pelos agentes no viaduto Guadalajara, zona leste de São Paulo O muro até então branco ficou assim, de ponta a ponta Os infratores podem também ter que pagar pelos reparos do patrimônio pichado Até porque a subprefeitura da área havia acabado de fazer a pintura de proteção Duas pessoas já possuíam passagem criminal por roubo Drogas e um celular furtado foram encontrados